Segurança patrimonial é o conjunto de medidas e práticas capazes de gerar um Estado no qual o patrimônio de uma organização esteja livre de danos, interferências e perturbações. Tratar a segurança como acessório, privilegiando a escolha pelo modelo que tiver menor preço, na maioria dos casos, passa a ser um fator de risco. Propostas de serviços de segurança muito baratas, sem nenhum tipo de valor agregado, prevendo emprego intensivo de mão de obra, podem parecer ideais, já que, a princípio, o impacto financeiro será pequeno. O resultado dessa escolha, porém, é quase sempre o mesmo. Troca constante de prestador de serviço, descumprimento de cláusulas contratuais e quebra do que é mais importante, confiança. Isso acontece principalmente porque não se deu importância à complicada regulamentação do setor e todos os encargos que podem elevar o custo da mão de obra. Inevitavelmente, propostas de serviços baseadas apenas em preço podem comprometer a entrega de segurança com menor presença preventiva, número reduzido de rondas e pouco apoio operacional. Enfim, baixa qualidade no serviço prestado. A arquitetura de um bom modelo de segurança depende, antes de tudo, de inteligência. O bom resultado será alcançado com um estudo aprofundado das necessidades do cliente, que dará os parâmetros da customização e tecnologia intensiva, que complementará as ações da mão de obra. É esse estudo que vai indicar os pontos de atenção operacional onde a vigilância física será complementada e quais sistemas eletrônicos e outros mecanismos de segurança serão empregados. Com o Integras Gossil, podemos implementar a interação entre os vigilantes patrimoniais, câmeras com vídeo analítico, sistemas de alarme e rondas periódicas. A área protegida terá vigilância ostensiva nos horários de pico e, quando o fluxo de pessoas estiver reduzido, viaturas, sistemas de alarme e outros dispositivos entram em ação. O monitoramento de toda a operação é realizado pelo Centro Integrado de Comando e Controle, onde cada ação é acompanhada em tempo real. Esse processo permite detectar qualquer irregularidade em tempo hábil para a tomada de todas as providências necessárias, para evitar ou diminuir danos ao patrimônio. Todos os protocolos são devidamente desenhados em uma composição balanceada de recursos humanos, tecnológicos e processuais, aumentando a eficiência operacional e otimizando o escopo de segurança. O emprego de alta tecnologia, processos e pessoas será uma atribuição do Integras. A tecnologia embarcada nas operações de segurança pode ainda contar com aperfeiçoamentos periódicos na customização. Com o Integras Gossil, a plena sensação de segurança será duradoura. Juntos, unimos há mais de 35 anos as melhores soluções tecnológicas sem perder a sensibilidade do tratamento humano. Gossil. Confiança que vale ouro.